Música 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 Amém. 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 Devinudinho e sui, adepatulilin amdini pasasamim Unuhansi obedva getri davadara gattho devianuhansi Obedunpa vednavusulagattho devianuhansi unuhansi Avui unuhansi adikki emani saansu dekhi ya da Ap samadhe peedavalloppa manai darra gatthi Vê-dh návam sulá gare Apesame geti dávar Lobo mamanai gará gare Vê-dh návam sulá gare Duba vê-dh návam sulá gare Duba vê-dh návam sulá gare Yaha pottu obai Sabi bala obai Yaha pottu obai Sabi bala obai Ouvê karunávata ním nathivannê, ouvê prémet sema vagnettê. Ouvê karunávata ním nathivannê, ouvê prémet sema vagnettê. Ouvê karunávata ním nathivannê, ouvê prémet sema vagnettê. woannávata ním nathivannê, ouvê. Szá�대k godi dotimachan neatvik. Ouvhavata ním nathivannê. Ouvê karunávata ním n атivannê, ouvê prémet adho né. A CIDADE NO BRASIL 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 o 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